Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui da nossa casa nova, atualizações para vocês. Então já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like bacana. Tô com coisa na mão. Então, hoje o pessoal da elétrica veio aqui, aquele grau nas tomadas, tá praticamente tudo funcionando no 220. Vou virar aqui a câmera para dar esse update para vocês de como está o andamento das mudanças aqui na casa. Também compartilhar o que eu já fiz por aqui. Eu foquei no quarto, trazendo as roupas e tal. Como nós não vamos mudar para cá de imediato, eu tô organizando primeiro as coisas de armário, depois eu vou trazer parte de panela, essas coisas, depois banheiro, o que eu for colocar no quarto de visitas que fica aqui atrás. Enfim, vou trazendo aos poucos para só então, quando realmente a gente for mudar, eu trazer as outras coisas. Geladeira, essas coisas maiores. Deve que soltar a pedra daqui, eles vão colar amanhã. Vão trazer material para fazer isso e vão passar também uma canaleta de madeira para poder camuflar esse fio que vai correr aqui por trás. Porque as nossas tomadas, elas têm que ser 220, porque senão essas coisas não funcionam. Então, mudou tudo isso. Esses pontos de tomada aqui, deu até uma... Eles tiraram o acabamento que tinha aqui, mas depois eu vou refazer essa parede também. Mais outro ponto de tomada que é para o fogão, eu não sei se eu já mostrei para vocês, mas eu trouxe meu fogão. Ele estava há quatro anos embalado, falta limpar, porque como ele ficou quatro anos, gente, mesmo tendo guardado limpinho, ele tá com algumas manchinhas aqui, mas depois eu vou dar aquele grau caprichado, vai ficar limpinho, novinho. Nesse espaço vai ficar a minha lava-louças, eles refizeram e mudou aqui embaixo, porque aqui tem três pontos de tomada, tem uma espera ali que eles ainda vão finalizar isso aqui para poder organizar tudo. Essas três tomadas estão tudo 220, a minha lava-louça é 220. E futuramente, o que eu penso para cá? Penso em furar essa pedra e colocar aquela tomada de torre, para me auxiliar na bancada com os meus eletroportadas, fritadeira, enfim, essas coisas. Aqui, abri mais pontos de tomada, aqui tinha apenas um ponto de tomada e eu coloquei mais um ponto. Essa parte fica na sala, né, aqui tinha uma tomada aqui no canto e eu pedi para colocar em três pontos de tomada nesse canto aqui. E tem aquela parede que tem uma outra tomadinha ali embaixo, para auxiliar, colocar o sofá aqui, consegue pôr um celular para carregar enquanto está assistindo TV. Na varanda, que tínhamos apenas um ponto de tomada lá do canto, eu pedi para abrir três pontos de tomada aqui e mais três pontos de tomada aqui. Aqui era apenas uma e virou três tomadas, tá? Era uma caixinha, na caixinha tinha apenas uma tomada e eu pedi para pôr três tomadas, porque eu já estou me imaginando Natal aqui na varanda e eu preciso de tomada. E outra coisa, aí vocês estão vendo esse fio aqui, o que que acontece? É, essa parede, essa madeira, ela é uma madeira maciça. Os pontos de vergia, eles correm dentro dessas estruturas aqui. Então, essa daqui não tem. Essa aqui, ela é maciça também. Ela corre dentro de uma canaleta, tá? De madeira que é vazada. Enfim, aí vai ficar aqui na lateral. Depois vai vir um acabamento com a canaleta. Amanhã eles vão voltar para finalizar o serviço. Olha o tanto, gente, de madeira, porque teve que abrir no canto. Deu até uma feridinha aqui, mas depois dá uma lixadinha e inverniza de novo. Enfim, faz o trabalho. Então, de pontos de tomada são esses. E abrir um outro ponto de tomada lá do outro lado. Pensa na mulher que gosta de tomada, gente. Sou eu, né? Estou imaginando o Natal aqui. E eu tenho que ter tomadas para diminuir a quantidade de extensão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o outro ponto de tomada. Gente, olha só que chique esse chaveiro de bar e loche. E aqui temos outra abertura ali no canto para um ponto de tomada. Ela vai vir buscar essa mesa e esse bancão maravilhoso aqui. E o que eu pretendo fazer nesse espaço futuramente? Eu quero pôr também uma mesa ou um móvel para que embaixo eu coloque o meu frigobar. E em cima eu faço tipo uma adega, um bar, barra, cantinho do café. Então, o que eu penso para essa área é isso. Então, tá assim, pessoal. Eu vou me finalizar aqui amanhã. Aqui no quarto as atualizações são o quê? Temos aqui sacos com roupas de cama. Só que eu não queria colocar minhas roupas direto nas caixas. Mesmo passando paninho para tirar a poeira. Enfim, não quis colocar direto, tá? Porque eu estava reutilizando essas caixas da nossa outra mudança. Ficou muito tempo guardada. É, coisas da minha cabeça. Aqui está a minha parte. Aqui é do Jorge. Ali também é meu. Aí vai vir os maleiros. Tem bastante atualizado aqui, tá? O serviço rendeu para caramba aqui. Como eu falei para vocês, eu ainda não organizei. Eu só coloquei mais ou menos no lugar. Depois a gente vai separar as coisas. Separar só a blusa branca do Jorge. As pretas, as cinzas, o azul escuro. Eu estou indo lá em casa que eu vou subir o vídeo de segunda-feira para vocês. E provavelmente volto amanhã para gravar mais atualizações para esse vídeo, certo? Então, até amanhã. Tudo bem? Aquele clima que vocês já estão sabendo qual é. Clima de mudança. Vim aqui na outra casa para fazer um carregamento. E eu estou encaixotando todos os meus eletroportáteis. Eu guardei a caixa de tudo, gente. Eu tenho a caixa de tudo. Quem muda bastante vai me entender. E assim, você guardar a caixa do produto diminui 50% as chances dele quebrar o transporte das mudanças. Então, nós já mudamos duas ou três vezes. E não todas essas coisas juntas, mas no decorrer do tempo em que nós fomos adquirindo eletrodomésticos, portáteis. Eu fui guardando a caixa de tudo isso. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa um like bacana para vocês não perderem essa série maravilhosa que é a nossa série mudando para a nossa casa nova. Nós estamos saindo dessa casa que é alugada recentemente. Eu reformei esses armários. Eu nem imaginava que em menos de um mês nós iríamos mudar. Mas eu gostei do resultado. Achei que deu aquela renovada, né? E eu vou deixar o vídeo também aqui na descrição, que é o vídeo da transformação da cozinha. Essa casa, ela é alugada. E nós vamos devolver nos próximos dias. E aqui está acelerado, gente. Acelerado toda hora que eu venho aqui na casa. Eu já levo alguma coisa para aproveitar a gasolina. E tudo que eu estou podendo levar, essas coisas menores, eu estou levando. Coisa de armário, roupa de cama. Mas eu praticamente já zerei os nossos armários. O meu closet está quase zerado. O armário do Jorge também. Eu fiz um carregamento agora. E faltam só as gavetas e uma partezinha de cima do maleiro mexer aquilo ali. Mas, enfim. Hoje na casa nova começa a construção da lavanderia. Os pedreiros vão para lá. Acredito que ainda não chegaram, porque eles ainda não me ligaram. Abstraiam a bagunça, tá? Aqui eu tenho a caixa da minha panela elétrica. A panela de pressão elétrica. Essa aqui. E aqui dentro eu tenho a caixa de tudo. Com exceção dessa máquina de waffle. Mix, sanduicheira, chaleira elétrica. Recentemente nós compramos a chaleira elétrica. E agora a panela de pressão. Aqui eu coloquei tudo que eu já tinha. Mas eu acredito que deve estar faltando alguma coisinha ou outra. Mas, enfim. Ah, estão vendo o mixer ali em cima da bancada. Não lembro. Mas eu acho que a gente não tem a caixa dele. Eu acho que é o único que nós não temos a caixa. Pelo menos eu olhei e eu não encontrei. Mas eu vou dar um jeitinho de organizar e colocar a panela de pressão aqui. E partiu casa nova. Gente, atualizar vocês sobre o andamento da nossa lavanderia. Como que tá? Tô olhando aqui no fundo. Que eu fiquei sabendo de uma coisa hoje que eu fiquei bem alegre. No fundo da nossa casa tem um terreno que até então não havia nenhuma construção. E eu fiquei sabendo que vai ser uma fazenda fotovoltaica. Que é aquelas placas solares. Para a energia solar. Para a energia limpa. Então vai ser isso. O pessoal tá até descarregando. Olha só. Aqui são os painéis. Então vai ser isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E falta só limpar as bancadas e daí eu vou poder amanhã, depois que eu organizar a outra casa, porque amanhã é dia de visitação lá, amanhã depois que eu fizer isso, eu vou poder começar a limpar os armários, dentro dos armários, com a buchinha, sabe? Aquela limpeza bem minuciosa e pra só depois trazer as minhas coisas, né? De louça, essas panelas, pratos. Essa parte de utensílios de cozinha, estamos cansadas, porém, bem felizes, né? Porque as coisas estão andando e começando a ganhar forma por aqui, começando a ficar com aquela carinha de casa. Bancadas, vocês ainda vão ver bagunça, produto, né? Porque falta limpar as bancadas e dentro dos armários. O foco foi no chão. Limpei tudo isso aqui, passei aquele... É uma vassourona pra tirar a poeira. Os vidros eu não limpei, vou limpar só depois. E os vidros é o de menos, né? Mas depois eu vou passar um paninho levemente úmido pra tirar alguma poeirinha que tiver nas paredes. Aqueles paninhos bem fininhos, tipo esse aqui, olha. Tipo esses aqui. Eu vou colocar no rodo e vou dar uma passadinha. Mas o chão está limpinho, limpinho. Aqui, olha que bonito, né? O reflexo da cristaleira aqui. Por enquanto, eu trouxe os meus eletroportáteis. Estão dentro da cristaleira. Como eu falei pra vocês, eu guardei a caixa de absolutamente tudo. Pra não dizer que foi tudo, tem apenas o mixer que não tem caixa. O restante tem caixa de tudo. Mas aqui estamos limpinhas, com a sala limpinha. Aqui eu vou passar um pano, porque ontem eu lavei. Ontem ou anteontem? Acho que foi terça-feira. Aqui eu vou passar um pano, porque eu lavei, mas vai sujando, né? Pra tirar essa poeira, porque cortaram madeira, furaram madeira pra abrir as tomadas. Finalizou toda a parte de tomadas aqui. Meu carregador ali no canto. Olha só como essa cristaleira é bonita, gente. É de madeira de demolição. Maravilhosa, bem linda. E aqui estamos com todas as tomadas prontas pra funcionar. Eu limpei essa lateral do fogão aqui. Limpei a outra, limpei atrás. Falta o tampo, a parte de cima dele e a frente, né? Tirar a poeirinha. Quando nós nos mudamos, antes de nos mudar, eu dei uma caprichada nele. Limpei geral, mas muito tempo guardado. Precisa limpar tudo de novo. E depois é só vir limpando a bancada. Pra amanhã, depois que eu finalizar a organização lá da casa. Depois que receber a pessoa da visitação. Aí eu vou começar a organizar e limpar dentro dos armários. Mas eu trouxe bastante coisa hoje. Talvez o sol da tarde, ele se põe atrás da montanha, gente. Eu ainda não consegui ver nenhum pôr do sol aqui. Porque só chuva quando bate umas 4 horas da tarde, é só chuva. O quarto, eu dei outra caprichada. E o produto que eu utilizei foi esse aqui, olha. O Uau Perfumes Limpezas Pesadas. Limpeza pesada. Ele deixa o piso bem lisinho, sabe? E ali tá o pessoal. Quando eu comecei a gravar pra vocês, o celular descarregou. Eu achei que estava carregando, mas não estava. Aqui tem o pessoal que tá descarregando as placas fotovoltaicas. Porque aqui no fundo, nós não teremos vizinhos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Não que eu seja antissocial. Você tem o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. E o fundo. Então, no fundo da nossa casa, não teremos vizinhos. E sim, uma fazenda fotovoltaica. Aqui embaixo, evolução de como está a lavanderia. Daqui a pouquinho, eu vou descer e mostrar mais detalhes pra vocês. Já começaram a levantar as paredes. Provavelmente, lá pra segunda-feira, eles concluem essa parte das paredes e começam a rebocar. Limpei as bancadas. Tem só produtos lá em cima, mas tá tudo limpo. Falta limpar o fogão, não consegui finalizar. Guardei todos os restantes de roupas. Limpei as varandas. Tanto esse lado, quanto o outro. Falta limpar essa mesa, que eu não consegui ainda. E a parte lá de baixo, eu vou mexer só amanhã ou domingo. Nós trocamos a lâmpada do poste do jardim, tá funcionando. E vamos finalizar o dia. Não tem sol. E vamos finalizar o dia de hoje com esse céu maravilhoso. Tá meio que nublado, querendo chover. Vou mostrar o outro lado aqui pra vocês. Aqui pelo jardim. A vista do jardim. Fechei as persianas aqui da outra varanda. Porque o sol tava muito forte, então eu tava mexendo lá. E eu fechei. E acho que amanhã ou então segunda-feira, na próxima semana, eu vou limpar os vidros por fora. Aqui nós temos uma primavera buganville. Eu não sei, mas eu tô achando. Tô pensando em cortar ela. E plantar dessa aqui, aqui do lado, que é a trombetinha. Que é mais tranquilo da gente conseguir controlar, manter o tamanho dela. Porque a buganville, ela cresce muito. E ela se enfia. E sem falar que tem espinho. Então é mais difícil de que a gente mesmo consiga podar. Tem uma primavera buganville branca aqui. E uma outra, ali do outro lado, olha. Nesse outro canto, que é a entrada da garagem. Tô pensando em tirar também. E tão plantada no chão. Ou seja, vai crescer à vontade. Vai ser muito difícil da gente conseguir controlar ela. E aqui também tá limpinho. Eu vou dar a volta por lá, porque as persianas estão fechadas. Então não vai dar pra mostrar pra vocês. Abrir aqui e mostrar por fora, né? Abrir a porta. Gente, tudo limpinho. Olha só. A nossa begônia maculata ganhou um vasinho lindo. Essa lâmpada aqui, ela tá queimada. Então só tem uma lâmpada nesse espaço. Por isso que tá meio escuro. E o dia já está chegando ao fim, né? Não acendi, ó. Limpei mais ou menos. Aqui tem o cimento que vai ficar. Porque o pessoal tá mexendo na lavanderia. Limpei toda a parte da varanda. Tirei essas almofadas. Bati, meio que sacudi. Tem que lavar, claro. Mas já tirou aquela sujeira mais grossa, né? Ainda não tá 100% limpinho. Porque eu quero passar uma cera aqui também. Não tá 100% limpo. Porque ainda tô mexendo com cimento, enfim. Mas aquela sujeira aíada mais grossa, nós tiramos. Aqui tem as caixas que estão vazias. Já desocupei todas as caixas que eu trouxe com roupas e com outras coisas. Tem somente essa caixa aqui. Que eu tenho que encontrar um lugar pra guardar esses livros. Tem que ler eles e doar. Então essa caixa é uma caixa de livros. Livros lacrados ainda. Eu vou atualizar vocês e vou mostrar como que tá a lavanderia. O serviço que foi feito hoje. Pra que a gente possa encerrar esse vlog. Olha só que luz linda. Do pôr do sol. Pra que nós possamos encerrar esse vlog. Atualizar com a lavanderia. O trabalho que foi feito hoje. O pessoal desmontou ela inteira, né? Aqui tem o armarinho de ferramentas, né? Do George. E começaram a levantar as paredes. E ao invés de fazer as paredes em cima do piso. Eu ia perder bastante espaço. Por conta da diferença do tijolo. A gente pensa assim, ah, é só um tijolo. Mas você coloca aqui quase um palmo de um lado. Um palmo do outro. Um palmo aqui em cima. Então já estreita ainda mais. E lavanderia ela já é pequena. Ia ficar menor ainda. Mas até acho que terça, quarta-feira. Eles tenham terminado essa área aqui. Mas só meio que levantou as paredinhas mesmo. Nada de diferente ainda. Ainda depois vão começar a rebocar, né? Fazer o reboco. Fazer acabamento aqui. Vão levantar a parede toda mesmo. Enfim. Depois que estiver tudo pronto. E já tem o tanque. Tem a entrada. A torneira pra máquina. Vou fazer só uma encanação ali atrás, olha. Vou colocar a conexão pra jogar, escoar a água da máquina. Colocar um ponto de energia aqui na lavanderia. Porque nós não temos energia. Aí imagina. A noite, chegando do trabalho. Querer colocar roupa pra lavar. Vai estar tudo escuro. Pra que ela fique funcional em qualquer momento em que a gente queira usar. E é isso, gente. Olha essa planta que linda. Acho que eu vou finalizar o vídeo aqui. Tá muito bonito. Olha que linda que ficou essa planta aqui atrás. Vou encerrar o vídeo com esse cenário natural maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vlog dessa série maravilhosa. Que é mudando pra nossa casa nova. Fazendo a reforma. As mudanças antes da mudança total, né? Antes de estar de vez aqui na nossa casa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Poder conferir todos os detalhes da nossa mudança pra casa nova. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!